. . . . Mas não tem ninguém que tá achando ela lá pra cá, eu tô puxando e me ajeitando aqui Poxa, é verdade, olha o que tu vai fazer aí Sai, legal, sai daí Sai daí Olha a cabeça da sacada, vamos roubar ela Ela pega, mano Sai aí, William Cachorro Foga essa Foga essa, vai estar no quadril Sai, William Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí, William Sai Foi esse daí lá Mandar nesse aqui, vó Não, tu tá dando esse daí, eu não queria agora, é nesse daqui agora É um lugar É um lugar É um lugar É um lugar Aqui, olha o que fizemos Tá lá aí, ó Tá lá aí, ó Ó, mano Ó, você cobreu ali, ó Olha aí, pegador Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ô, ô Vai vindo pela foda assim ao contrário É a última, né Deu todo esse trabalhão, né Não, mas tem Só vai dar as outras Todas nessas duas Ah, pensei que era a última Essa aí Calma aí Olha aí, ó Ô, tá pegando até, filho Tá apertando, tá apertando Olha Tá apertado, é foda Vamos lá Pode ter com a faca na manhã Olha lá, ele lava pro quadro Desce a faca, vó Desce a faca, vó Ai, puli É, vai te Pulei É, vai te Olha o moleque que é te passar aqui, ó Você já sabe brigar em serviço, né Ah, moleque Vai me matar Vê, 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 vê Tá afogado já, ó. Peraí, siga ele, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Aqui, rapaz. Peraí, peraí. Deixa eu fazer um trabalho. Peraí, meu amigo. Palmeiro, passei por aqui, um dinheirinho. Ela dá trabalho. Já que aberto, cocô, a gente já corre. Abre, tá, Zan? Eu tô com raiva porque eu não posso olhar na alheia dela. Tá com raiva, velho? Por aí. Eita vida de gado. Peraí, peraí, não. Peraí, peraí, peraí. 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 Carolina. Carolina. É o que tem aqui. Vamos tirar outra volta, chapulho. Vamos lá. Cadê? Peraí, filha. Pô, pô, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Aí ela vai correr.